Via 3 sentido, fala na viaçava na escuta. Prosseguirá a viagem obedecendo parada somente em Campo Grande e seguindo os limites de velocidade da linha. Comunicarei em vários pontos da linha para lhe passar os procedimentos. Boa viagem. Partido autorizado no trecho Rio Grande da Serra, eletrocloro. Partido autorizado no trecho Rio Grande da Serra. Partido autorizado no trecho Rio Grande da Serra. Partido autorizado no trecho Rio Grande da Serra. J-112 na escuta. Parar a mudança de via da 3 para 2 e em seguida da 2 para 1 para prosseguir a viagem. Obedecendo velocidade máxima de 40 km por hora. Partido autorizado no trecho Rio Grande da Serra. 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 A viagem obedecer os limites de velocidade. 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 J12, na entrada de Parapiacaba deve ser acionado a posida com lide MRS, respeite a sinalização. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL J12, na entrada da estação Parapiacaba da Via 1, emite o E.A. informando que o trem ficará fora de serviços. Obedeça o limite de parada, sendo proibido a passagem para o trecho a frente em Cremaleira. O trem ficará recolhido na mesma plataforma. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.